Capítulo 13 a 18 Os lutadores Zé abraçam Goku um por um enquanto Raditz dá um tapinha nas costas de seu irmão e diz para ele ser forte por seu avô e sua família, pois ele o apoia no que fará a partir de agora. Vegeta, que voltou de sua forma original, sentou-se em uma pedra enquanto ofegava, olhando para os lutadores Zé que tinham rostos felizes, pensou, deve ser bom ter amigos, não é família, então essa é a razão pela qual Raditz não voltou, hein? Vegeta disse enquanto olhava para o céu enquanto lágrimas escorriam de seus olhos. Ryu, que está abraçando seu pai, se liberta e olha onde Nappa está deitado com sangue por todo o corpo e inconsciente. Então o que fazemos com aquele grandalhão careca, usamos bolas de dragão nele ou não? Ryu disse alto o suficiente para o solter que tem chips para espionar da força de frieza, para que a saga Namek continue, já que ele quer veja a live da batalha de Goku e freeza. Não precisa, eu tenho feijões senzu aqui, Kuririn disse e entregou o saco cheio de feijões senzu. Obrigado, vou ajudá-lo. Enquanto vocês falam Ryu disse e vou até onde Nappa está e esmagou a semente senzu em sua boca, então Vegeta e tentou fazer o mesmo. TCH, eu posso fazer isso sozinho, Vegeta disse enquanto pegava o feijão e colocava na boca, e curava enquanto seu PL aumentava para 22.500 PL, e Nappa aumentava para 10.050 PL. Você deve ser. O pequeno príncipe que o tio fala, chamado de vegetal. Não é chamado de Vegeta, certo Ryu disse e estendeu a mão para um aperto de mão. Mas levou um tapa. TCH, lembre-se desse garoto, eu me tornarei o rei de todos os Saiyajins e serei o primeiro a alcançar o lendário Super Saiyan do que todos vocês poderiam alcançar. Vegeta disse e desviou o olhar e caminhou em direção aonde está sua cápsula espacial. Nappa que acordou, viu Vegeta caminhando em direção à cápsula espacial, voou em sua direção, e olhou uma última vez para o lutador Z. Isto não acabou Haditz. Você me ouve. Isto não acabou. Eu voltarei mais forte do que todos vocês juntos. Vegeta que abriu sua cápsula espacial gritou para os lutadores Z. Hai, sua majestade, seja forte quando você voltar aqui bem. Vamos esperar por você Haditz, que ouviu o grito a cenar e gritou de volta quando os dois pods espaciais voaram para onde as forças de Freyza estão estacionadas. Bem, eu poderia muito bem comemorar esta vitória e dizer a eles para viajarem pelo espaço nas férias ou algo assim, Ryu disse enquanto caminhava em direção ao grupo. Ei pessoal, por que não viajamos para o espaço de férias ou algo assim? Sim, podemos encontrar novas raças no espaço que são fortes. Ryu disse e sentou-se ao lado de Goku que finalmente parou de chorar e deixou escapar sua emoção. Um, essa é uma boa ideia, mas podemos precisar de Bulma para nos fazer uma grande nave espacial. Haditz disse e deixou a cabeça de Kana em seu ombro enquanto colocava a cabeça no topo. Sim, vamos fazer isso. Pode ser umas férias divertidas dessa luta? Devemos trazer todas as nossas famílias Goku, que está de volta ao seu estado normal, disse. A razão pela qual ele sugere isso é porque ele quer passar mais tempo com sua família e treinar seus filhos. Acho que vou passar, Launch está esperando por mim em nossa casa. Tim disse sim. Eles finalmente compraram uma casa com as economias que ele ganhou de Ryu, que às vezes lutava com ele e pagava um milhão em cada. O mesmo acontece com os outros lutadores Z, pois Ryu queria que eles tivessem o próprio dinheiro que ganham. Uma magia bastante conveniente, faça qualquer coisa seja criar roupas, dinheiro, armas, laser, até mesmo um planeta, ele pode criar qualquer coisa se quiser, mas há uma restrição e ele precisa ser mais forte para poder criar qualquer coisa com magia. Os outros lutadores Z já concordaram em entrar nessas férias e voaram para seus respectivos locais enquanto se despediam. Gohan, Goku e Ryu estão voando até onde fica a casa e chegam em poucos minutos. Batendo na porta Xixi abriu e viu Goku. Goku vendo Xixi abraçá-la como ela também retribuiu, já que eles não se viam há 10 meses. E também Gohan e Ryu já estão em sua forma básica. Como você está Goku? Xixi que está em seu abraço disse e abrace Goku novamente. Estou bem, estou orgulhoso de você ser a mãe dos nossos filhos, já que você os cria corretamente e olha que eles se tornaram crianças fortes agora. De qualquer maneira Xixi, estamos de férias no espaço, você quer junte-se a nós, Goku disse para Xixi. Claro, já que nossos filhos estarão lá e você também, podemos ter nosso vínculo com nossa família, Xixi disse enquanto se abaixava e abraçava seus filhos um por um. Que maravilha, vamos entrar para descansar e amanhã contaremos a Bulma se ela quer se juntar a nós e acho que devemos usar a esfera do dragão como nave espacial. Goku disse enquanto eles entravam em sua casa. Um, vou pegar as esferas do dragão para você, já volto. Ryu que estava ouvindo interrompeu a conversa. Ok. Tome cuidado lá fora, Xixi disse enquanto acenava com a mão para Ryu. Tchau Ryu mãe, qual é a comida hoje? Gohan, que ficou de fora da conversa, disse. Algumas sopas, carnes, arroz e algumas refeições de vegetais, você deve ir lavar as mãos, Xixi disse enquanto se agarrava a Goku. Gohan assentiu e saiu correndo para lavar a mão e comer. Enquanto Xixi e Goku falam sobre o que está acontecendo nos últimos meses que Goku sente falta e também conta a ela sobre o que aconteceu com seu treinamento na casa de King Kai. Ele aprende Kaioken e Spirit Bomb lá. Ryu, que está indo em direção ao corpo da cápsula, chega e toca a campainha quando um robô chega. Como posso ajudá-lo com o robô, diz. Estou aqui pela tia Bulma, nomei a Ryu a propósito, ela deveria me conhecer, disse Ryu. Oh, é o senhor Ryu, entre, temos bebidas para você, que tipo de bebida você quer? O robô disse enquanto deixava Ryu entrar. Não, estou bem, só estou aqui pelo radar do dragão e pela tia Bulma, Ryu disse. Ok, por favor, espere enquanto eu chamo Madame Bulma, o robô disse enquanto deixava Ryu sentar no sofá e caminhar em direção a uma das salas para pesquisar. Minutos depois, o robô junto com Bulma chegam com um radar de dragão na mão. Olá Ryu, então, como está indo o treinamento hoje, nada de bom acontecendo por aí. Bulma disse enquanto entregava o radar do dragão para Ryu, que o pegou. Hmhm, papai chega hoje enquanto nós também lutamos contra esses dois Saiyans do espaço e enquanto lutamos contra o chamado príncipe de Saiyan lançamos um orbe que nos transforma em um macaco gigante chamado Ozaru. Como ele o chamava, Ryu explica o que aconteceu de abriga e também falando sobre as férias que ela aceitou vir. Os minutos se passam, enquanto eles conversam, Ryu se despede e procura as esferas do dragão. Ele foi primeiro ao oceano, pois é a coisa mais próxima de encontrar. Ao chegar no local, o radar do dragão continuou apitando mais rápido e apontou para frente e depois para trás, vendo o radar estar louco. Ryu mergulhou no oceano e viu uma bola laranja brilhante com duas estrelas. Pegando a estrela, ele a colocou em sua bolsa recém-criada e voou até a segunda bola que está perto. A montanha com neve ao redor é onde Goku vejeta. Freza vs Brawls lutam. Voando pelo frio, o radar apontou para frente e viu um brilhante laranja de seis estrelas e pegou e colocou em sua bolsa. Isso continua por duas horas e finalmente ele pega todas as sete bolas que estão brilhando constantemente. Ele voou até a cápsula e entregou o radar para Bulma e disse a ela quando eles iriam para as férias espaciais. Ryu então voou em direção à sua casa e bateu na porta. A porta se abriu quando ele viu Gohan. Oh irmão Gohan, eu tenho as esferas do dragão aqui, diga ao papai que eu tenho em mim, disse Ryu. Oh Ryu, vou contar ao papai, papai. Ryu chegou e ele tem as esferas do dragão prontas, Gohan gritou. Goku, que ouviu, saiu e viu seus dois filhos conversando enquanto Shishu seguia. Pai, vamos invocar She-Hon, posso invocar She-Hon desta vez? Ryu pergunta enquanto balança as bolas no encaixe. Ok. Mas cuidado com o que você deseja ok, disse Goku. Ryu assentiu enquanto colocava as esferas do dragão no chão e invocava Shenron. O céu escurece enquanto o trovão é ouvido, enquanto as sete bolas flutuam formando um círculo e uma luz dourada se forma em um dragão oriental. Quem me convocou, declare seu desejo, disse Shenron. Eu desejo uma nave espacial que possa acomodar centenas de pessoas nela, tendo uma gravidade máxima do que você pode conceder, e também ter toda ou quase a coordenação de todos os planetas. E também o idioma já está traduzido de seus idiomas para a Terra-idioma, e também torná-lo como a cápsula Oi-Poi para que possamos levá-lo a todos os lugares, isso é tudo. Obrigado, Ryu disse a Shenron cujos olhos brilham. Seu desejo foi concedido, a deus mortal, Shenron disse enquanto se transformava em sete bolas e atirava em lugares aleatórios. Mas a captura de Ryu é com uma rede Ki, para que eles não a encontrassem toda vez que a procurassem. Uma cápsula flutua e cai no chão antes de fazer um sompo off, como uma grande nave espacial. Um pequeno tamanho de nave espacial Freyza aparece. Ryu e companhia entram para ver muitos quartos com banheiros, banheiros e também uma sala de gravidade que pode atingir até 50x apenas por causa do tamanho do navio. Ryu também vai para a sala de controle onde voaria. Isso é bom e grande, podemos literalmente fazer uma festa que Ryu disse enquanto olhava em volta com entusiasmo. Enquanto a família Shen a sentiu com suas palavras, eles saíram e transformaram a nave espacial em uma cápsula. Em algum lugar ao redor do espaço. A nave espacial está flutuando enquanto duas cápsulas espaciais chegam e abrem a porta para as duas cápsulas espaciais. Os trabalhadores olham para as duas cápsulas espaciais e elas se abrem. Vegeta e Nappa saem completamente lesos, mas suas armaduras estão com muitos buracos e pedaços quebrados, eles tiram a armadura e a trocam por uma mais nova e caminham até onde Freyza está atualmente. Então dois macaquinhos chegaram. Qual é a sua informação que você conseguiu do planeta cheio de fracos? Freyza que está na primeira forma disse enquanto flutuava com sua cadeira e a abaixava para ficar cara a cara com Vegeta. Recebemos uma informação sobre essa coisa que poderia conceder a alguém um desejo chamado Esferas do Dragão. Devemos encontrar uma Esfera do Dragão poderosa para desejar qualquer coisa, Vegeta disse com medo e ódio para Freyza. Bom, bom, esse é o meu macaquinho, agora vão para seus quartos e eu vou chamá-lo se precisar de vocês na minha presença, Freyza disse enquanto os dois Saiyajin saíam. Alguém ligue para localizar essas chamadas Esferas do Dragão que podem desejar qualquer coisa, Freyza disse ao seu servo. O servo assentiu e correu para chamar alguém que conhecesse alguma informação sobre as Esferas do Dragão. Segundos depois eles chegam com Suores escorrendo. Você, me diga o que você sabe sobre as Esferas do Dragão, Freyza disse enquanto apontava para o cara. Sim, sim Lorde Freyza, as Esferas do Dragão que eu conheço são de Namekusei, elas têm essas bolas mágicas que se você coletar todas as sete bolas invocará um dragão e concederá seus desejos. Isso é tudo que eu sei Lorde Freyza, o cara disse como Suores caem no chão. Bom, agora morra Freyza disse quando um feixe de laser atingiu sua cabeça penetrando nele. Limpe esse lixo aqui, limpe o chão de seu suor sujo, Freyza disse e se virou e viu vários planetas flutuando. O atendente assentiu freneticamente e ordenou aos outros caras que limpassem a bagunça. Que 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 ha 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 ha, com essas Esferas do Dragão, eu posso finalmente desejar ficar mais alto, Freyza disse enquanto ria histericamente. Idade 762, 4 de novembro. Os outros lutadores Z, Shishi, Bulma e Kana chegam ao Mirante. Quem vai viajar é Yancha, Kuririn, Goku, Goan, Ryu, Shishi, Bulma, Piccolo, Puao, Raditz e Kana vão passar as férias no espaço. Todos estão prontos para tirar férias no espaço, disse Raditz enquanto mostrava a cápsula da nave espacial. Sim, todas as coisas que eu precisava estão prontas, Bulma disse e mostrou suas cápsulas para todos. Estamos prontos, Goku disse enquanto Shishi, Goan e Ryu assentiam. Yancha, Kuririn, Piccolo e Puao acenaram para ele. Então vamos entrar, Raditz disse enquanto jogava a cápsula no chão e fazia uma grande fumaça em volta dela. Segundos depois, revelou um grande navio que pode abrigar 100 pessoas. Os lutadores Z e companhia. Entre para ver muitos quartos para dormir, uma sala de treinamento que tem gravidade 50X, uma sala de controle para a nave viajar. Nossa, essa nave é de alta tecnologia, oi pessoal, posso estudar isso quando terminarmos nossa viagem? Bulma disse enquanto olhava para a sala de gravidade, depois para a sala de controle. Claro, isso é apenas para viajar de qualquer maneira, Goku diz enquanto a família San vai para o quarto um do outro. Obrigada, hehehe, prepare-se meu bebê, vou te despirar em breve, Bulma disse enquanto olhava para o navio e ia para seu quarto. Estranho, ela deve gostar muito de tecnologia, oh bem. Ei pessoal, tudo bem se nós randomizarmos a coordenação e deixarmos o destino nos levar para algum lugar, Raditz disse enquanto gritava. Eles gritaram com sim e Raditz se moveu para a sala de controle e apertou o botão para randomizar, então momentos depois, a coordenação parou em Namek. Parece que iremos para Namek, oh bem, isso deve servir. Raditz então gritou para onde eles estavam indo enquanto eles gritavam de volta como bem. Não se importando com a tempestade que se aproximava, exceto por Ryu, que ouviu que eles iriam para Namek fazer um plano. Legal? Eu deveria aprender o Kaioken com o pai. Ryu pensou e saiu de seu quarto e foi para a próxima sala onde Goku e Shishi estavam enquanto ele batia na porta. A porta se abriu e vejo Goku abrindo a porta. O que é filho, você quer algumas uvas? Goku disse enquanto comia algumas uvas. Não, eu não preciso de uvas, você pode me ensinar a técnica que você aprende do céu? Ryu pergunta. Claro, Shishi eu estarei ensinando Ryu e Goan minhas técnicas que eu aprendo, podemos ir? Goku gritou em suas costas enquanto Shishi aprovava. Parece que Shishi aprovou, vamos para Goan, Goku disse enquanto Ryu assentiu. Eles caminham em direção à próxima sala, a sala de Ryu fica no lado esquerdo, enquanto Goan está no lado direito e Goku no meio. Batendo na porta Goan gritou esperando e abrindo a porta para ver seu pai e irmão na porta. Oi pai Ryu, então o que você quer de mim? Goan disse com o cabelo molhado. Oh, estamos apenas perguntando se você quer se juntar a nós na sala de treinamento para aprender a nova técnica do pai, Ryu disse enquanto Goku assentiu. Ok. Não há muito o que fazer de qualquer maneira, Goan disse e saiu da sala e fechou a porta. O trio parece um rei com seus dois seguidores indo para algum lugar importante, enquanto as outras pessoas estão dormindo, exceto Raditz e Kana, é claro, já que há vapor no quarto deles, o triste é que há prova de som. Caminhando para a sala de treinamento, o trio entra e Goku aumenta a gravidade para 11x como ele quer e olha surpreso para seus filhos não afetados pela gravidade. O que? Como você está suportando essa gravidade? Enquanto ele olha para a dupla que está jogando pega-pega. Ah, porque já treinamos nessa pressão da gravidade, Ryu disse enquanto Goan assentia e perseguia Goan pela sala. O que? Ah, tanto faz, agora eu vou te ensinar como fazer Kaioken e como você já pode se mover nessa pressão, deve ser fácil para você fazer Kaioken x 2, Goku disse enquanto demonstrava o Kaioken. Goan e Ryu olham para Goku que está agachado enquanto grita a plenos pulmões. A HHHHHHH e a Mete piada, Goku grita quando um Ki vermelho o cerca e para. Vocês veem, crianças, esta aura de Ki vermelho ao meu redor é Kaioken x 2, e pode ir mais alto, mas a desvantagem dessa técnica é o seu corpo. Se o seu corpo não aguentar, você sentirá dor por todo o corpo, mesmo que seja apenas um toque leve, então use isso em caso de emergência, ok? Goku disse enquanto ensinava seus filhos a fazer Kaioken. Ele disse que para alcançar o Kaioken, eles precisam compactar o Ki em seu corpo e essa é a razão pela qual a desvantagem é o corpo, porque o corpo não aguenta o Ki grande e compactado nele se não treinar e isso pode causar a morte para os usuários. Este é o meu lado BS atuando. Ryu e Gohan ouvem seriamente quando ouvem que pode danificar seu corpo se usado descuidadamente e resultar em morte, então eles guardam essas palavras em suas mentes. Agora que você aprendeu a fazer Kaioken, você deveria tentar. Tudo bem se você não puder aprender agora, pois demorei um mês inteiro para conseguir, Goku disse com orgulho enquanto pensava no que o Rei Kai disse a ele. Sem flashback. Gohan e Ryu acenaram um para o outro e tentaram fazer o Kaioken. Minutos se transformaram em horas enquanto eles continuavam tentando como fazer o Kaioken até que Ryu conseguisse. Elevando seu nível de poder para 2.400.000 PL. Base 1.200.000? Sua aura de Ki muda de branco para vermelho enquanto ele tenta mantê-la. Enquanto Gohan ainda está tentando o Kaioken durante a noite e falha, Goku dá um tapinha em seu primeiro filho e o encoraja. Vou ficar aqui um minuto porque quero manter esse Kaioken 2X, disse Ryu que ainda está no Kaioken. Ok, tome cuidado, ok. Não se esforce de exaustão, Goku disse enquanto trazia Gohan para fora da sala de treinamento para comer. Fu, essa coisa é muito difícil de manter, pelo menos meu corpo não sofreu nenhum dano, Ryu disse enquanto tentava fazer Kaioken 3X, elevando seu nível de poder para 3.600.000 PL. À medida que o pedágio do Kaioken aumenta, mas não o suficiente para danificá-lo. Espere, isso não é perfeito para aumentar o nível de poder, já que danifica o corpo e posso me curar com magia, re-re-re-obrigado King Kai por esta sua técnica, vou usá-la com sabedoria para você, Ryu pensou, e aumentou para 5X levando-o para 6.000.000 PL. Ryu fica de joelhos quando a gravidade 11X e Kaioken 5X estão em seu corpo. Seu corpo está doendo de dor enquanto ele cura com magia, elevando sua base para 1.620.000 PL apenas naquela sessão de Kaioken 5X. Ha ha ha, isso, isso é a coisa perfeita para aumentar. Por que eles não pensaram nisso quando fizeram suas fanfics de Dragon Ball? Ryu riu enquanto pensava naquelas fanfics de Dragon Ball. Bem, eles podem não ter pensado nisso ou simplesmente não querem que seu MC fique mais forte do que o personagem original. Ryu disse enquanto aumentava para 6X fazendo seu nível de poder para 9.720.000 PL enquanto seu corpo estava pronto para desistir, mas ele o curou a tempo, aumentando seu poder base para 1.900.000 PL. Isso deve servir, vou treinar amanhã como manter o Kaioken sem danificar meu corpo, Ryu disse enquanto voltava para sua base e desligava a gravidade. Saindo da sala de treinamento, ele vê os lutadores e, Kana está nele, Bulma e Xixi comendo. Boa noite para vocês, Ryu disse enquanto acenava para eles. Boa noite para você também, Ryu, Kana disse enquanto comia com Hadjits. Boa noite, Ryu, Hadjits disse e Piccolo acenou com a cabeça. Boa noite meu filho, venha sentar ao meu lado e comer, Xixi disse enquanto apontava ao lado de seu assento, e Ryu vai lá e senta. Boa noite, Ryu, Gohan disse. Boa noite, como vai seu treinamento? Goku disse e Kuririn, Yancha e Pua o cumprimentaram. Tudo bem, posso manter meu Kaioken 2x agora, Ryu mentiu, pois ele pode ir para 6x vezes ou até mais se ele o empurrar. Bom, continue com o bom trabalho, mas você também precisa relaxar seu corpo e mente, Goku disse enquanto pegava uma carne e a mordia e mastigava. Eu vou, Ryu disse enquanto seus olhos brilhavam quando ele olhava para as carnes e levava duas carnes à boca. Eles continuam comendo e cantando tudo a música do telefone de Bulma. Eles festejam como loucos enquanto ficam bêbados, exceto Ryu e Gohan, é claro. Xixi então traz Goku para o quarto deles e seguido por Kana enquanto ela traz Haditz. Idade 762, 5 de novembro. Gohan e Ryu estão treinando na sala de gravidade, e os outros ainda estão dormindo porque ficaram bêbados ontem. Gohan está tentando alcançar o Kaioken enquanto Ryu está fazendo flexões de punho com 5 toneladas em suas roupas, 3 toneladas em sua camisa, 2 toneladas em cada pulso. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 50, 70, 100. 120 Ryu disse com uma respiração pesada de flexões de punho. Então levantou-se enquanto criava uma calça de 3 toneladas, e fazia dois halteres de uma tonelada cada, agarrando-os e correndo por 10 minutos. Enquanto corre, Gohan, que está tentando usar o Kaioken, finalmente o consegue e agarra sua mão, enquanto olha para Ryu correndo, que está com gravidade 20x. Ei Ryu, me dê algumas roupas de peso, por favor, Gohan disse enquanto Ryu colocava os halteres no chão e criava um conjunto de roupas com um peso de cerca de 2 toneladas. Aí está, diga-me se precisar de alguma coisa, Ryu disse enquanto pegava seus halteres e corria novamente. Gohan escolhe as roupas e faz careta das roupas que escolhe e do Kaioken que ainda está ligado. Ryu que termina de correr faz um boxe de sombra e aumenta a gravidade ao seu redor em 5x, tornando-a 100x por causa da gravidade de 20x. O suor de Ryu encharcou o chão quando ele socou caixa, gancho de direita, dois jabs, trama, jab, trama, direto, inclinar para trás e tecer, seguiu com um soco direto. Depois deu um passo para o lado enquanto golpeava, depois bloqueou e teceu novamente e socou onde o fígado está com um gancho de esquerda, seguido de um soco direto e depois um jab. Isso continua por 20 minutos enquanto ele faz sombra, enquanto Gohan faz flexões de pino com os pesos, 1, 3, 4, 7, 11, 24, 30, 36, 50, 60, 69, 96, 110, 1, 2, 1, 150. Gohan disse enquanto o chão está cheio de suor pingando dele e dá um salto para trás com o suor espirrando por toda a sala de treinamento. Gohan e Ryu continuaram treinando, enquanto os adultos finalmente acordaram, o primeiro é Bulma, depois Piccolo, depois Krillin, depois Yancha, depois Xixi, depois Kana, depois Hadiths e o próximo é Goku, enquanto os robôs da cápsula de Bulma preparam o café da manhã para eles. Enquanto comiam, eles não viram Gohan e Ryu com eles. Onde estão Ryu e Gohan? Eles estão treinando tão cedo, Xixi disse enquanto olhava ao redor. Eles deveriam estar treinando na sala de gravidade, eles deveriam terminar de comer, Goku disse enquanto comia seu café da manhã. A propósito Goku, você tem um emprego? Hadiths disse para Goku que olhou para ele com suores. Uh, um, não ponto nenhum, mas vou encontrar um emprego quando chegarmos ao planeta Terra, Goku disse enquanto olhava para Xixi que estava calmamente comendo sua comida. Não precisa ficar nervosa, Ryu já pagou pelo seu trem estendido dos últimos dez meses, Xixi disse enquanto continuava a comer. Uh, porque ele pagou, ele tem dinheiro. Goku pergunta confuso. Ah certo, já que você se foi há dez meses, você não sabia que Ryu pode criar dinheiro, disse Xixi. Espere. Ryu pode criar dinheiro? Quando isso aconteceu? Goku pergunta novamente. Não sei, ele não me disse quando pode criar dinheiro, disse Xixi. Eles continuaram falando sobre a habilidade de Ryu, enquanto os dois continuaram treinando na sala de treinamento ou na sala de gravidade. Ryu, que termina seu boxe de sombra, faz uma série de chutes, chute lateral, chute redondo, chute baixo, chute frontal, chute traseiro, chute lateral reverso e mais. Por dez a quinze minutos, então ele fazenda movimentos acrobáticos por cinco a dez minutos. Enquanto Gohan está correndo com uma parada de mão como o guide Naruto faz. Para o próximo curso de terminar as acrobacias, Ryu está fazendo o possível mantendo seu Kaioken 2x por 24 horas por dia, sete dias por semana e tentando não dispersá-lo nem de dormir ou tomar banho. Mesmo de treinar, ele manteve o Kaioken ligado. O almoço chega, eles podem ver pelo relógio que trouxeram da terra. A dupla sai da sala e seu nível de poder aumenta. O nível de poder de Gohan aumenta de 7.500 para 11.000 PL, enquanto o nível de poder de Ryu aumenta de 1.900.000 PL para 1.950.000 PL. A dupla chega na mesa onde iriam estar e ver seus pais sentados no sofá enquanto Yancha e Kuririn jogam xadrez, Piccolo fazendo uma meditação, Puol boiando com um peixe na boca, Kana e Hadith saindo de seu quarto, e Bulma pesquisando algo. Eles cumprimentam os adultos enquanto se sentam para comer e os robôs entregam a comida. Os adultos também cumprimentam as crianças sem fazer nada além de conversar. Por que você está em seu Kaioken, Ryu? Goku que vê a aura vermelha disse. Oh, isso, eu só quero manter isso para que eu possa fazer isso sem danificar meu corpo, Ryu disse enquanto comia seu almoço. Oh, ok, Gohan, qual é o seu progresso no Kaioken? Goku pergunta a Gohan. Eu alcancei o Kaioken, também estou pensando se devo fazer o que Ryu está fazendo, Gohan disse enquanto continuava a comer. Bom, esses são meus filhos, estou orgulhoso de vocês dois, Goku disse orgulhoso. Gohan e Ryu a sentiram e continuaram a comer, então foram para seus respectivos quartos enquanto terminavam de comer. O quarto de Ryu é simples, uma cama, uma mesa para estudo e um armário para as roupas. Ryu deitou em sua cama e pensou o que ele queria alcançar. Ser o mais forte realmente é seu objetivo ou é apenas o que ele acha que é certo porque ele está no universo de Dragon Ball? Ryu apenas pensou sobre qual é realmente seu verdadeiro objetivo, ele quer ser um deus da destruição, um rei ômine, ou ele realmente quer algumas lutas emocionantes? Ou é porque ele só quer uma vida pacífica ficando mais forte? A noite chega quando o jantar estará pronto, uma batida foi ouvida em seu quarto, e ele abriu para ver Gohan que disse que o jantar estava pronto, ele apenas acenou com a cabeça distraído e o seguiu até a grande mesa onde os outros os esperavam. O que há de errado Ryu você está doente? Xixi disse preocupada para Ryu que está distraído. Ah desculpe, estou bem, só estava pensando no que farei no futuro, Ryu disse e se sentou. Ah então é só isso hein, não precisa pensar muito, isso virá naturalmente com você conforme você envelhecer, Xixi disse e começou a comer. Obrigado, mãe Ryu disse enquanto comia. Todos eles comem enquanto conversam e riem de suas histórias, enquanto Ryu apenas ouve, mas ainda pensa em seu objetivo na vida. Idade 762, 6 de novembro. Ryu acordou sentindo-se revigorado porque o Kaioken não pode mais ser visto, Ryu apenas pensou que o Kaioken se dispersou de seu sono. Ele escova os dentes e lava o rosto. Saindo da sala ele vê Piccolo tomando um café e o cumprimenta. Bom dia Piccolo-san. Tio para-san. Como está seu sono hoje? Você se sente revigorado e precisa de um sparring. Ryu disse enquanto pegava seu leite com chocolate. Eu não preciso de um sparring, você deve descansar seu corpo a cada dois dias de treinamento para que você possa obter um benefício enorme quando continuar treinando. Piccolo disse enquanto se sentava no sofá. Oh, obrigado por me avisar, Ryu disse enquanto conectava o fone de ouvido e tocava uma música. Piccolo apenas acena com a cabeça e bebe seu café. Minutos depois, Goku acordou e viu seu segundo filho com Piccolo fazendo suas próprias coisas. Olá Piccolo, bom dia para você Ryu, você também Piccolo bom dia. Goku disse enquanto pegavam leite com chocolate do filtro portátil, ou porta-filter, eu amo Google. Goku então se sentou ao lado deles enquanto bebia seu leite com chocolate. O próximo a sair de seus quartos é Kuririn, que cumprimentou os três e pegou um pouco de café com leite e sentou-se ao lado deles enquanto Goku e Kuririn conversavam. O próximo é Yancha com Puao, que está bocejando enquanto cumprimenta os quatro, pega um café americano e senta ao lado de Piccolo que está lendo algum jornal. O próximo é Gohan, Kana, Raditz e Shishi ao mesmo tempo, e cumprimentou os cinco que estão fazendo suas próprias coisas e pegando seus cafés da manhã. E a última é Bulma, que está cansada de pesquisar algo, e apenas os cumprimenta cansada. Vamos treinar, então quem vem comigo para treinar? Goku disse enquanto olhava para todos. Eu vou, quero me mexer um pouco. Já que meu corpo está rígido e Yancha disse enquanto terminava seu café. Quer ir em, Raditz e Piccolo também concordaram enquanto Gohan só quer vê-los treinar. Enquanto as mulheres conversam entre si, Ryu é o único que não tem planos. Eles se separam. Aquele que vai treinar vai para a sala de treinamento e as mulheres vão fazer sua conversa de mulher dentro da sala de controle. Enquanto Ryu pega um caderno e traduz algumas músicas já que está entediado e sem nada para fazer. Eu deveria ser um cantor quando tenho tempo e nada para fazer como treinar ou salvar a terra. E também ter uma causa de popularidade que não quer, mesmo que seja só um pouco. Ryu murmurou enquanto escrevia a letra de mapa por SB19 em inglês. Mãe, como você está? Nem sempre nos vemos mais. Sinto muito sua falta. Somos sempre nós quem você coloca em primeiro lugar. Você não pode ir primeiro desta vez? Eu suportaria as preocupações agora. Porque você é meus olhos. Toda vez que o mundo está mudando. A razão da minha respiração. Então não se preocupe. Feche os olhos. Pare de chorar. Descanse por enquanto, eu cuido disso. Você já fez demais. Mãe, descanse primeiro. Me deixe fazê-lo. Lataratar a lataralata. Lataratar a lataralata. Pai, você ainda se lembra? Quando eu era jovem, certo? Você preparou meu coração. Pelas coisas que o mundo traz. Eu carrego todos os seus conselhos. E até o fim, até nós estamos separados. Eu vou ficar, prometo. Meu pai. Porque você é meus pés. Sempre que já estou engatinhando. A razão da minha respiração. Então não se preocupe. Feche os olhos. Pare de chorar. Descanse por enquanto, eu cuido disso. Você fez demais. Pai, descanse primeiro. Me deixe fazê-lo. Lataratar a lataralata. Lataratar a lataralata. Eu não vou desperdiçar. Mais respirações. Irei agora para onde estão as coisas importantes. Eu não vou me perder a qualquer momento. Pois eu trouxe o mapa. Onde quer que eu vá, sei de onde vim. Então não se preocupe. Feche seus olhos. Pare de chorar. Descanse por enquanto. Me deixe fazê-lo. Então não se preocupe. Feche os olhos. Pare de chorar. Descanse por enquanto, eu cuido disso. Você já fez demais. Mãe, pai, descanse primeiro. Me deixe fazê-lo. Lataratar a lataralata. Lataratar a lataralata. Lataratar a lataralata. Lataratar a lataralata. Mãe, pai. Descanse agora. Eu vou ser o único a cuidar de você agora. Isso deve servir. Agora, quem vai me patrocinar quando eu ficar famoso? Hill pensou enquanto olhava para o que escreveu. Vou perguntar a Bulma da próxima vez se ela pode patrocinar os shows quando eu cantar. Também preciso de uma banda. Mas quem será? Tem Miancha, Tien, Koririn e muitos mais. Hill pensou enquanto pensava quem seria na banda. Na, vou deixar o destino decidir e seguir o fluxo. Ele murmurou e escreveu outra música do Eminem, Happy God. Muitas horas depois, finalmente chega o almoço e ele esconde o caderno no quarto e sai para comer. Você está aqui, então o que você fez esta manhã? Goku pergunta com a boca cheia. Nada, apenas ouvindo uma música Hill disse, e sentou-se enquanto lembrava o que escreveu, Ed Sheeran, Perfect Photographer, Pharrell Williams, Feliz Bruno Mars, Do Jeito Que Você É Bilionário, A Canção Preguiçosa, Tesouro e muitos mais. Eles comem e vão fazer suas próprias coisas, Gon também segue para continuar treinando com os outros, enquanto Hill apenas faz suas próprias coisas em seu quarto, escrevendo e traduzindo algumas músicas. Ah, isso é cansativo, escrever todas as letras e traduzi-las, posso terminar isso amanhã e fazer flexões hoje pelo tempo restante que tenho. Hill disse enquanto fazia flexões com os dedos e aumentava a gravidade ao seu redor para 110x com 5 toneladas em torno de suas roupas. 1, 2, 3, 7, 9, 13, 30, 45, 69, 96, 100, 150, 210. Ponto 500. Hill disse com todo o seu corpo encharcado e seus músculos doloridos, prontos para rasgar para uma última flexão. Hill ofega enquanto se cura e eleva seu PL para 1,980,000 PL. Em seguida continue a caixa de sombra com 10 toneladas de luvas desta vez, 2 jab, soco direto, trama, gancho de direita, jab, trama, jab, inclinar-se para trás. Reto, depois mover-se jab, inclinar-se para o lado, o percuto esquerdo, entrelaçar, esquerda gancho, 2 jabes, inclinar-se para trás. Golpe de corpo, depois rolar Depsey, gancho de direita, trama, gancho de esquerda, trama, gancho de direita, trama, gancho de esquerda. Fazendo Depsey roll com os olhos fechados imaginando o inimigo à sua frente, como aquele oponente recebendo socos continuamente. Horas de boxe de sombra das 13 horas às 19 horas e 5. Hill manteve o boxe de sombra enquanto seu quarto ficava cada vez mais quente com o calor que ele produz, enquanto o suor estava no chão fazendo uma poça de suor. Ele também cura seu corpo toda vez que a dor é insuportável, fazendo seu PL chegar a 2 milhões na base, limpando o suor e esfregando o chão, além de trocar de roupa por uma nova. Ele sai e come vigorosamente enquanto eles olham para ele comendo como se fosse sua última refeição. Devagar, Hill, a comida não vai fugir de você, então desacelere, disse xixi. Hill apenas acenou com a cabeça e comeu, bebeu e comeu a torto e a direito. Minutos depois, ele finalmente terminou de comer. Obrigado pela comida, eu vou para o meu quarto agora e vou dormir, Hill disse enquanto ele oferecia e entrava e dormia como um gato. O que deu nele, ele deve estar pensando muito agora, xixi, disse preocupada. Agora, não se preocupe muito, não é como se ele fosse embora em um piscar de olhos, Goku disse enquanto a acariciava. Ele deve estar cansado de alguma coisa, não vamos incomodá-lo por enquanto, Hadiths disse e continuou a comer. Eu acho que quando ele pensou qual seria seu objetivo, foi quando ele começou a agir estranho, deve ser isso, Gohan que está ouvindo, disse. Os adultos que ouviram Gohan a sentiram incompreensão e apenas deixaram Hill por enquanto e não o perturbaram. Idade 762, 8 de novembro. Dois dias se passaram, Hill está treinando com Goku, cujo poder de batalha aumentou de mais de 9 mil PL para 20 mil PL, porque ele sempre cura Goku toda vez que ele está perto da morte. E Goku sendo Goku não se importava em estar perto da morte, porque toda vez ele fez. Ele será curado e energizado. Enquanto Gohan que está assistindo, faz uma careta para o sofrimento de Goku e desvia o olhar toda vez que Goku está perto da morte. Enquanto Piccolo tem uma cara grande como se tivesse se vingado. Você quer parar nosso treinamento, pai? Hill disse enquanto curava Goku. Não há necessidade, vamos continuar, mas desta vez, Gohan e Hadiths se juntarão a nós, Goku disse com um sorriso malicioso enquanto olhava para onde Hadiths e Gohan. Gohan e Hadiths que ouviram isso, tem suor e se formando em seus rostos enquanto tentam inventar algumas desculpas. O eu não vou entrar, mamãe vai me ensinar e eu tenho um dever de casa então adeus Gohan disse enquanto corria para seu quarto, aliviado e agradecido pelos estudos. O eu vou também já que preciso tomar café quando Hadiths estava prestes a correr, Goku agarrou seu ombro e o prendeu dentro da sala de treinamento e o sofrimento começou. O grito constante de dentro da sala de treinamento com uma criança rindo é assustador, os outros nem foram com medo de serem pegos e se juntarem à tortura. Isso continua até o almoço e o nível de poder de Goku aumenta de 20 mil PL para 30 mil PL, enquanto Hadiths aumenta de 21 mil PL para 35 mil PL. Com olhos mortos caminhando para comer, Goku e Hadiths olham com medo para Ryu, que ainda está rindo enquanto aperta as mãos. Quequeque, quebrar ossos é tão bom, eu posso fazer isso de novo algum dia, mas desta vez em freeza, ou nas forças de freeza. Ryu murmurou enquanto imaginava o rosto choroso de freeza enquanto ele ria. Goku e Hadiths que ouviram isso fugiram com medo de serem torturados novamente. Por que você me trouxe para torturar Goku? Hadiths disse baixinho para Goku. Eu pensei que ele não iria quebrar meus ossos, mas ele quebrou, e a maneira como ele ri toda vez que quebra nossos ossos está me dando arrepios. Goku disse e olhou para Ryu de vez em quando. Isso é tudo culpa sua. Se você não me trouxesse com você, seu lado sádico não iria ressurgir. Agora toda vez que ele treinar, todos os elutadores e inimigos que ele enfrentar enfrentarão o inferno, disse Hadiths, feliz pelos inimigos mas preocupado com os lutadores e... Por que não dizemos a ele para não quebrar nossos ossos toda vez que ele nos coloca à beira da morte, ele pode concordar com isso? Goku disse a Hadiths que pensou sobre o que ele disse. Sim, vamos dizer a ele então, mas você será o único a dizer a ele, você é o pai e eu sou apenas o tio dele, Hadiths disse enquanto empurrava as costas de Goku, que o encarava com ódio. Ryu, da próxima vez que estivermos treinando, não nos coloque nessa dor agonizante, por favor. Mesmo se você nos colocar à beira da morte, apenas não quebre nossos ossos, disse Goku. Claro, vou apenas testar este meu poderoso esmagamento de ossos para meus inimigos e moer seus ossos em uma pasta de carne, he he Ryu, que está imaginando que seus inimigos enfrentarão, será dito a Goku enquanto ri. Goku se alivia e vai até Hadiths e diz a ele que foi bem sucedido quem em troca deu um soco em comemoração. A propósito, quando chegaremos a Namek? Ryu disse a eles. Acho que daqui a uma hora devemos chegar Bulma, que está na sala de controle, disse. Oh, obrigado Bulma-san, Ryu disse. Então, o que é aquele grito que ouvi da sala de treinamento? Ryu xixi que está comendo pergunta. Oh, não é nada, apenas quebrar os ossos e curar e repetir, é o que acontece por dentro, Ryu disse e todo o salão ficou em silêncio enquanto eles olhavam para Ryu. Espere, 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 por que você está quebrando os ossos? Quando você está apenas treinando? Quer ir em que ouviu, disse. Por que eu pensei que seria mais fácil para eles quase morrerem como o papai diz? Ryu respondeu enquanto continuava comendo. Os adultos e Gohan apenas olham para Ryu com um pouco de medo, temendo que eles sejam os próximos naquela morte agonizante. Os benefícios de quebrar ossos são fortalecedores, como os romances de cultivo, mas eles usam pílula e Ryu usa força bruta e cura. Uma hora depois eles chegam a Namek quando pousaram e olham em volta para ver que não há ninguém aqui. Eles continuam olhando em grupo de dois, Goku e Shishi, Hadith Sikana, Yansha e Kurir em compoar extra Piccolo e Bulma que estará guardando a nave espacial enquanto Bulma pega algumas amostras para pesquisar. Gohan com Ryu, eles voaram para a direção aleatória para ver se encontravam pessoas por perto, enquanto os outros também se separaram, Goku carregando Shishi enquanto voavam. Minutos depois de procurar por alguém, Ryu apenas tentou sentir o que de alguém e viu que havia 69 pessoas, a 500 metros de sua posição, e disse a Gohan. Irmão, há 69 pessoas a 500 metros ao norte, devemos ir até lá e ver quem São Ryu disse enquanto Gohan acenava com a cabeça e voava naquela direção, enquanto os outros retornavam ao navio quando não encontraram nada. Chegando na direção, eles não viram ninguém, pois espalharam seu ki e está à sua frente. Onde estão as pessoas por aqui? Gohan disse e espalhou seu ki e sentiu o ki de 69 pessoas na frente. Deveria estar na nossa frente, devemos gritar se eles puderem nos ouvir, olá, tem alguém aqui, Ryu gritou quando uma nave se revelou na frente deles e crianças abrindo a porta. Quem é você? O que você quer de nós? Não temos nada para dar. Um garoto mais velho disse a eles que é da mesma raça de Jace. Estamos aqui para procurar os habitats deste planeta? O nome deste planeta é Namek? Gohan pergunta para o garoto que parece ter 8 anos. Não, este não é o planeta Namek. Este planeta também não tem habitats. Nem sabemos como se chama este planeta. Nomeia Tang a propósito. Tang disse enquanto relaxava a guarda, já que ele é uma criança e ele está conversando com crianças mais novas. Então ele está confortável e apenas relaxe. Oh oi Tang, meu nome é Gohan e este é meu irmão mais novo Ryu. Você quer se juntar a nós em nossa jornada, isto é, se você quiser, temos muita comida. Gohan disse e sendo filho de Goku, é claro que ele salvará todos que não forem hostis. Espere, deixe-me discutir isso com eles primeiro por favor, entre e não espere do lado de fora, disse Tang quando eles entraram. Por favor, sente-se enquanto discutimos se queremos nos juntar a vocês, Tang disse e a dupla assentiu, enquanto um garoto curioso que parecia ser humano caminhava em direção a eles e dizia. Quem é você? Nomeia Karot a propósito, do planeta planta agora nomeia planeta vegeta que também foi destruído por um astroide. E meus pais estão mortos pelas forças de frieza e me deixando órfão se você está perguntando, Karot disse quem parece ser 3 anos de idade. Você já deve saber nosso nome, mas eu sou Ryu, e este é o irmão Gohan. Você quer se juntar a nós em nossa jornada para o planeta Namek? Ryu pergunta sentindo pena do garoto, mas o mundo é assim, sempre haverá ser uma guerra e baixas e deixar as crianças órfãs. Claro, mas os outros podem não concordar, mas Tang poderia lidar com isso, já que ele é nossa figura paterna aqui e somos todos órfãos aqui, então não há necessidade de perguntar a todos se eles são órfãos. Karot disse como se estivesse prevendo todas as perguntas que eles poderiam fazer. Minutos depois de conversar, Tang finalmente chegou com as crianças nas costas e disse. Vamos nos juntar ao seu grupo, já que vamos ficar sem comida em breve, mas podemos trazer este navio? Ele pode trazer centenas de pessoas e deve ter uma coordenação com o Namek, Tang disse enquanto se curvava. Ok, vamos levar isso para o nosso navio, apenas entre e não saia, Ryu disse enquanto saía do navio, enquanto Gohan ficava. Ryu então levanta o navio enquanto eles gritam em estado de choque, mas se acalmam quando eles se movem para onde está o navio. Minutos depois de ter levantado a nave, Ryu finalmente vê a nave e acelera e chega segundos depois e abaixa delicadamente, já que há um bebê que ainda tem dois meses a um ano. Enquanto os adultos que estão esperando do lado de fora veem um navio com Ryu pousando suavemente. Eles saíram e disseram. Quem é a nave espacial e por que eu senti 70 pessoas dentro dela, incluindo Gohan? Goku perguntou enquanto os outros que podiam sentir o que a sentiam. Oh, esta nave espacial é das 69 crianças que escapam do planeta em que estão e algumas podem ter sido escolhidas toda vez que viajam. Ryu disse enquanto batia na porta abrindo-a e viu Gohan, Tang e Karot com outras crianças atrás deles. Oh, estou orgulhoso de vocês filhos, venham deixar as crianças entrarem em nosso navio, temos quartos suficientes para dormir. Xixi que vê seus filhos esfregarem suas cabeças e olharem gentilmente para as crianças e abraçarem cada uma delas. Enquanto Kana e Buma também seguem enquanto eles abraçam as crianças e as confortam e as guiam para dentro como sequestradores. Vamos festejar para nossos novos membros. Yansha disse enquanto entrava enquanto os outros concordavam com um sorriso feliz. Eles entram quando o lugar fica lotado e festejam a noite inteira enquanto as crianças ouvem uma música e jogam videogame no saguão enquanto os outros jogam xadrez, enquanto Karot que aprende pela primeira vez vence todas as lutas até que Buma chegue como eles brincam de peito por muitos minutos, enquanto as crianças ao seu redor torcem e os adultos sorriem. Isso é divertido, ter tantos jogos e música é legal, disse Tang, que está bebendo um suco de laranja. Obrigado por nos deixar entrar, Hugh, Gohan, todos, estou muito agradecido. Essas crianças não tiveram uma infância normal, pois sempre vem violência e toda vez que os vejo tristes, eu os levo para minha nave e fazê-los felizes. Mesmo que seja só um pouco, disse Tang com lágrimas escorrendo. Não se sobrecarregue mais, já que estamos todos aqui e ajudamos você e eles a terem uma infância melhor quando voltarmos, Hugh disse e acariciou suas costas. Bastante estranho para uma criança de quatro anos confortar o dobro de sua idade. Obrigado, eu prometo que vou me tornar uma força galáctica e fazer as crianças que não têm pais serem felizes, disse Tang enquanto enxugava as lágrimas. Hugh apenas acenou com a cabeça e continuou bebendo seu suco de uva, enquanto olhava para os rostos felizes das crianças brincando, enquanto os adultos brincavam com os bebês, exceto Piccolo, é claro. Ele apenas criou um brinquedo infantil e entregou ao bebê que é um quatro menina de meses. Idade 762, 9 de novembro. Hugh está atualmente colocando o navio das crianças em seu armazenamento mágico, ele criou ontem à noite, antes de dormir e conseguiu criá-lo. Enquanto as crianças o observam com admiração do navio, desaparecem em um piscar de olhos. Hugh estufou o peito, orgulhoso de si mesmo por criar um armazenamento mágico. Eles entram na nave e voam para continuar sua jornada no planeta Namek. Hugh entra em seu quarto enquanto os outros fazem suas próprias coisas, Tang está treinando com Gohan. O PL dele é 1100 e Gohan que está procurando um sparring vê que ele tem um PL grande e pede para treinar com ele, com o qual Tang concorda e entra na sala de treinamento. Enquanto Karot está ajudando na pesquisa com Bulma, o que eles pesquisam é uma nave que pode se transformar em qualquer coisa que eles ainda não tenham feito progresso. Piccolo está cuidando da menina de quatro meses que está dormindo em seus braços, enquanto medita e tenta não acordar a menina, sua raça é da raça margem que é criada por Bul. As crianças de ontem estão brincando de pega-pega enquanto os adultos estão sentados no sofá observando as crianças correndo. Há duas crianças menina e menino da raça de Hit do Universo 6, quatro da raça de Frieza, que é um planeta diferente do local de nascimento de Frieza. Um menino e três meninas, mas não são irmãos, o mesmo dos dois filhos anteriores. Um dez filhos da raça era, aquele de onde vem o Bojack. 21 da raça Tufle, incluindo Karot, 16 Brissagen, incluindo Tang, seis da raça de Zarbon e os últimos nove da raça humanoide semelhante a Ouriço. Totalizando 69 crianças, essas crianças apenas brincam e fazem suas próprias coisas com uma cara feliz. Algumas até vão para a sala de controle para ver o espaço que tem muitos planetas. Algumas vão para a sala de treinamento para assistir Gohan e Tang lutando entre si e torcendo. Aqueles da raça humanoide Ouriço têm habilidades interessantes, eles podem criar um portal para escapar e também podem disparar seus cabelos em agulhas. Enquanto o que Piccolo está cuidando é da raça margem, essa garota seria poderosa se ela treinasse desde que ela pode regenerar como Buu. Ryu murmurou enquanto escrevia cada uma das raças das crianças e as habilidades das raças. As duas crianças da corrida de Hit, acho que têm o mesmo time skip ou são mais poderosas que o time skip de Hit. Ryu escreva e pense em como desbloquear o Super Saiyan ou o lendário Super Saiyan. Ryu pode entrar em sua transformação SSJ4 mas preta à vontade, já que ele pratica de vez em quando, mas eu, o autor, esqueci de anotá-la. Ryu ainda não pode entrar no Ikari, pois não há ameaça que possa fazê-lo sair e desbloquear seu Ikari. Bem, vou tentar me transformar em Ikari quando chegarmos ao Namek. Ryu disse e criou um conjunto de roupas pesando 40 toneladas e a gravidade ao seu redor ficou mais pesada parando quando ele finalmente se ajoelhou. A gravidade é em torno de 50x e por causa das 40 toneladas de roupa e multiplicá-la por 50x faz com que ele se ajoelhe no chão. Minutos depois, Ryu pode finalmente se levantar e fazer o aquecimento básico, depois fazer flexões com os dedos de uma mão por 100 cada em cada mão. 1, 3, 7, 16, 24, 36, 42, 58, 69, 78, 84, 99, 100. Ryu disse enquanto ofegava, então mude para a outra mão e faça o mesmo. 1, 4, 6, 9, 35, 67, 87, 99. Sem Ryu se deitou em uma flexão normal para mil. 1, 2, 6, 103, 2, 1, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 3, 9, 8, 7, 1000. Em seguida, entre em uma posição de boxe e caixa de sombra. Soco direto, jab entrelaçar, gancho de direita, ali chufre, direto, inclinar para o lado, dois jabs, gancho de direita, gancho de esquerda. A caixa de sombra continua por horas até que ele desmaie de exaustão, enquanto os outros estão almoçando. Vendo que Ryu não saiu de seu quarto, deixou Xixi preocupada e bateu na porta, mas ela não obteve resposta de Ryu. Ela bate novamente, mas desta vez mais alto, mas ainda nenhum barulho vindo de seu quarto, aumentando sua preocupação com Ryu. Ela então entra já que não está trancada para ver Ryu dormindo silenciosamente enquanto suas roupas enlouquecem de suor. Xixi ficou preocupada ao ir para o lado de seu filho e tentar acordá-lo, o que teve sucesso e suspirou de alívio. O que aconteceu com você? Por que você está deitado no chão e encharcado? Xixi pergunta a Ryu o que está se curando e se recuperando. Exaustão do treinamento? Eu deveria estar bem agora. Desculpe por fazer você se preocupar mãe. Ryu disse enquanto se levantava e seu PL aumentou mais uma vez para 2 milhões PL. Bom, agora vamos comer, eles estão esperando. Xixi disse enquanto Ryu acenava com a cabeça e trocava de roupa enquanto Xixi já saía da sala e comia. Ryu então sai da sala e vê as crianças perguntando a ele muitas coisas como ele pode armazenar aquele grande navio, eu também posso aprender isso. O que Ryu respondeu enquanto eles vão para a mesa para comer? Eu ouvi de sua mãe que você desmaia de exaustão, isso é verdade, Goku pergunta a Ryu o que está sendo questionado pelas crianças e responde Goku. Sim, me desculpe. Isso não vai acontecer de novo, Ryu disse se desculpando para Goku que acena com a cabeça. Um, não se preocupe, eu não vou te repreender por essas pequenas coisas, eu também desmaio do meu treinamento sabe e vovô Gohan sempre me traz para casa toda vez que eu desmaio, disse Goku. A propósito pai, você não nos contou mais sobre o vovô Gohan e o perguntou, pois queria saber mais sobre o vovô Gohan. Sim, você não nos contou sobre o vovô Gohan, disse Gohan que estava ouvindo. Ok, eu vou te dizer, vovô Gohan é quem me ensina artes marciais, ele também é quem cuidou de mim quando eu era pequeno, ele também me ensinou a caçar nossa própria comida. Seu vovô é um homem bom e legal. Infelizmente quando eu fiz xixi naquela noite, eu me transformei em um grande macaco e o matei no processo, quando eu voltei. Eu vi vovô Gohan em seu último suspiro e me entregou a bola de dragão de quatro estrelas e disse-me para protegê-lo e eu o fiz. Muitos anos depois, quando eu estava pescando um peixe, encontrei Bulma e partimos para a jornada de encontrar a esfera do dragão. E também foi nessa época que conheci sua mãe xixi, Goku contou a história de vovô Gohan para sua aventura. Enquanto as crianças aumentam de ouvir a história da aventura de Goku de encontrar as esferas do dragão com Bulma e também a história de como ele conheceu xixi no caminho e a, prometeu em casamento quando crescessem, que as meninas gritam enquanto os meninos ouvem o lutando em vez disso. A história continua noite adentro e algumas crianças já adormecem e os adultos as pegam e as colocam em seus respectivos quartos. Enquanto as crianças que aguardam ansiosamente a continuação da história. Goku continua a história de onde parou, lutou com tão pai pai e perdeu, então subiu na torre de Koren para treinar e beber a água divina. O treinamento continua por três dias e quando ele termina, finalmente conseguiu a água divina e bebeu, e uma dor intensa o assaltou, fazendo as crianças irem ó, e então ele desafiou tão pai pai novamente e ele venceu. Ele também destruiu os exércitos de fita vermelha deixando os meninos excitados. Vendo as crianças se divertindo, Goku sorri e continua as histórias. Da próxima vez em Reincarnated e como filho do meio de Goku. Se você quiser me apoiar, confira meu Patreon em Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima. E aí